Sejam bem-vindos à edição de número 218 do Target HD Podcast. Olá pra todo mundo, eu sou Eduardo Moreira e você está no www.targethd.net, um blog especializado em tecnologia, lançamentos, mobilidade, games, gadgets e tudo aquilo que você gosta de ter como cacareco tecnológico. Acesse o nosso Twitter no twitter.com barra targethd ou arroba targethd, tem o nosso Facebook também, facebook.com barra targethd e esse podcast também é veiculado no nosso canal de vídeos do YouTube, no youtube.com barra blog targethd. A cada dia ou a cada dois dias, eu não sei qual vai ser a periodicidade deste programa, eu estarei aqui fazendo um resumo das principais notícias de tecnologia de forma breve, de forma ágil, descomplicada, não mais do que meia hora, não creio que vou levar mais do que meia hora para fazer isso daqui, mas apenas para comentar algumas das notícias, como se fosse um diário tecnológico para você ouvir enquanto está em casa, enquanto vai para o trabalho no dia seguinte ou quando volta para casa no mesmo dia. É uma forma de você se manter bem informado sobre o mundo tecnológico. Neste programa, a gente vai falar de WhatsApp, a gente vai falar da Microsoft com os planos com a linha Lumia, não são planos lá muito bacanas para quem gosta da linha Lumia, a estratégia que a LG estaria planejando para bater de frente com a Samsung e outras coisas, mas antes, temos a vírgula sonora e vamos fazer um pequeno merchan, uma pequena propaganda, uma troca de gentilezas, por assim dizer. Olha só, eu recebi um e-mail do Marcos Antônio, do Nerdopoli, ele se intitula o gênio do mal, não falarei nada sobre isso, é ele que está se intitulando como gênio do mal. Eu conheço algumas pessoas no podcast brasileiro que são más por excelência, então, mas não creio que seja o caso dele, mas ele é do Nerdopoli, nerdopoli.com.br e ele convidou a gente, ou pelo menos convidou o Target HD, para fazer uma troca de indicações. Basicamente, eu indicava o programa deles dentro do podcast, ou no Twitter, ou um post no Facebook, e o pessoal do Nerdopoli vai devolver a gentileza indicando o Target HD no programa deles. Como este é o primeiro programa de uma possível volta do Target HD Podcast, para assim dizer, vamos ver se eu me empolgo em fazer esta brincadeira, vamos ver se dá certo fazer programas mais curtos, e conversando com vocês sobre o que está acontecendo no mundo da tecnologia, a gente consegue embarcar uma empreitada maior, né? Nós comecemos o primeiro programa, então eu indico o Nerdopoli, eu fui dar uma olhada, principalmente no canal de vídeos deles no YouTube, um dos programas que eu vi é um confronto entre Marvel e DC. E todo mundo sabe que eu não sou nerd, eu não me envolvo nessas brigas peculiares, mas para mim tudo é festa, eu vou assistir Batman e Superman da risada de um filme de Zack Snyder, para variar, e eu achei bacana a forma da discussão que eles fizeram sobre Marvel e DC. Participaram o Marcos Antônio e o Eduardo Coço, eu conheço o Eduardo Coço de algum lugar, mas os dois estavam lá debatendo as diferenças e por que você deve escolher Marvel e por que você deve escolher DC. Enfim, eles têm lá Twitter, Facebook, grupo do Viber, enfim, várias plataformas, então acessem o nerdopoli.com.br, você vai ter o link dos caras no post desse podcast, entre os links relacionados ao programa, e é isso aí, é uma troca de gentilezas, faz tempo que a gente não faz isso no podcast brasileiro, estamos precisando de mais audiência mesmo, e precisamos divulgar os trabalhos dos coleguinhas que estão fazendo a coisa bem feita, ou de forma bacana, descontraída, enfim, é isso. Merchan feito, vamos então falar sobre o WhatsApp, que acabou com a cobrança anual, e passa a ser agora um serviço 100% gratuito para mim, para você e para sua mãe também. Olha só, para quem não sabe, desde março de 2013, as contas novas do WhatsApp, eles tinham uma cobrança de 1 dólar por ano como assinatura. Quem fez o cadastro, ou criou a conta no WhatsApp antes de março de 2013, não tinha essa cobrança. Se eu não me engano, os usuários do iOS também não tinham essa cobrança, só que teve um tempo que o WhatsApp não era gratuito, ele era um aplicativo pago, você tinha que comprar o aplicativo, pagar uma vez, e aí você podia usar ele gratuitamente, ad eternum. Algumas promoções da App Store liberavam o aplicativo do WhatsApp, e aí você fazia o cadastro e registrava, ou pagava um valor, ou baixava nas promoções, e aí era cliente do WhatsApp de graça. O pessoal do Android parece que já iniciou com o serviço gratuito, assim como o pessoal do BlackBerry e do Windows Phone. E aí só tinha essa cobrança de 1 dólar por ano. Enfim, a partir de hoje essa cobrança acabou. Quem fez o anúncio foi o co-criador do WhatsApp, o Jan Kohn. Essa mudança visa aproximar o WhatsApp dos seus iguais, aproximar a estratégia do WhatsApp dos seus concorrentes, inclusive o próprio concorrente de casa, o Facebook Messenger. Mas eu não estou falando só dele, tem o BBM, tem o Telegram, que é o privado, o Snapchat, tem vários outros comunicadores instantâneos que não cobravam nada dos usuários. Acho que o grande problema do WhatsApp sempre foi tentar monetizar a sua plataforma, monetizar o seu serviço, conseguir lucros, e uma dessas formas que eles entendiam que valia a pena era a cobrança anual de assinatura. O próprio Kohn disse que não faz mais sentido isso acontecer, e que a partir de agora eles vão trabalhar com a estratégia de aproximar pessoas de empresas, mas evitando o spam e a publicidade não desejada. Tudo bem que você tem um serviço que tem hoje 900 milhões de usuários, pode incentivar o envio de propaganda para esses usuários. Por outro lado, a gente sabe que a gente tem várias empresas utilizando o WhatsApp, principalmente o mercado informal. Eu que estou morando na cidade de Ponta Grossa, Paraná, desde agosto, muitas empresas aqui de produtos, serviços informais, principalmente delivery, contam hoje com o WhatsApp para aproximar os clientes e para fidelizar os clientes. Você pode fazer pedidos de lanche pelo WhatsApp, que é uma forma mais prática e cômoda para os usuários. Então, a ideia do WhatsApp é utilizar essas pequenas soluções que surgem nos pequenos comércios e oferecer essas soluções para as grandes empresas. Eles alegam que ainda não fizeram ou não idealizaram qual será a ferramenta que eles vão utilizar para poder implantar esse sistema de comunicação entre empresa e usuário, mas pretendem fazer isso ao longo do ano de 2016. O WhatsApp, bom, ou o Facebook, queiram como quiser, chamem do que quiser, seja lá quem for que está mandando nessa bagaça, eles finalmente entenderam como está funcionando a coisa e como eles devem agir e atuar junto ao usuário, que não é que ninguém está mais disposto a pagar para nada. Não faz mais sentido você cobrar, mesmo que seja um dólar por ano, quando seus concorrentes oferecem similares de graça. Era uma necessidade, ainda mais com a popularidade que o WhatsApp tem, era uma necessidade de fazer com que o WhatsApp se aproximasse dos seus concorrentes e a decisão é correta mais do que só lutar. E creio que o WhatsApp e os usuários só têm a ganhar. Ou seja, a partir de agora, se você quiser ter 4 ou 5 contas do WhatsApp e não quiser pagar nada por isso, seja bem-vindo ao nosso mundo. Talvez eu crie uma conta do WhatsApp do Target HD. Quem sabe grupos? Acho que o grupo é mais prático. Grupo de WhatsApp do Target HD? Não sei. É uma ideia para o futuro. Quem sabe pode acontecer. Se vocês sabiam que a Apple pode ter que pagar uma multa de 8 bilhões de dólares em impostos, a Apple, diferente de muitas pessoas, ou daquilo que muitas pessoas acreditam, não é a virgem imaculada da tecnologia. A Apple também usa de estratégias para poder driblar as questões fiscais. Muita gente sabe que a Apple adotou práticas financeiras na Europa, um tanto quanto questionáveis, apostando nos seus investimentos em paraísos fiscais, colocando sedes, escritórios, fábricas em países onde o fisco, a cobrança de impostos é muito menor. A Comissão Europeia ficou de olho a respeito disso e considera a possibilidade de impor uma pena mais rígida aos lucros que a Apple gerou entre os anos de 2004 e 2012. Se isso acontecer, os lucros estariam sujeitos a um imposto de sociedade de 12,5% no lugar de 1,8% que são cobrados da Apple pelos países que são considerados paraísos fiscais na Europa. Toda essa diferença, esse gap de imposto, que pode vir com o resultado da investigação feita nesse momento pela Comissão Europeia, pode gerar um pagamento de 8 bilhões de dólares em impostos atrasados. Vale lembrar que não é só a Apple que faz isso, né? Faturar em paraísos fiscais e fazer malabarismos contábeis e financeiros para pagar menos impostos não é uma novidade nem no mundo da tecnologia nem na história da humanidade. É algo muito mais frequente do que o habitual. Porém, agora a Justiça Europeia começa a perseguir e condenar esse tipo de prática adotada não só pela Apple, mas também por outras empresas de tecnologia. Olhando mais para o lado do Brasil e nem tanto para o segmento de tecnologia a gente sabe muito bem como algumas pessoas, algumas pessoinhas que vivem lá em Brasília buscam fazer suas declarações de renda ou criar contas bancárias nesses paraísos fiscais. A gente sabe muito bem como funciona e não é muito diferente daquilo que a Apple acabou fazendo. Acontece que tem gente de olho, tem gente pegando no pé dessas empresas, pegando no pé das empresas de tecnologia e uma hora a Justiça tem que prevalecer. Eu pelo menos entendo desta forma e com a Apple não seria diferente. Eu não creio que a Apple tenha feito de propósito. Só acho que é uma estratégia que eles fazem, que outras empresas fazem e que não deveria acontecer. Paga o imposto direitinho, sabe? Não custa nada. Não custa nada pagar o fisco bacana. Os países e as comunidades agradecem. Não só a Apple como também os políticos brasileiros. Eu não devia estar falando isso no podcast, né? Também o cidadão tem muito rico no Brasil que não paga imposto. Se bem que os muito ricos realmente pagam impostos. Não sei, talvez. Tá, no próximo segmento vamos falar de Microsoft, de Lumia e do futuro do Lumia. Futuro incerto da marca Lumia. Parece que as gigantes de tecnologia não querem viver do passado, né? Na semana passada a gente teve a notícia de que a Lenovo vai matar a marca Motorola. Vai manter a marca Motorola em alguns ambientes corporativos, mas para o grande público a marca Motorola vai chegar ao fim. Vai ficar apenas a linha Moto e ainda assim para os modelos mais avançados. Depois a Motorola retificou e afirmou que vai manter os modelos Moto G e Moto E, que são muito populares em vários mercados, principalmente no mercado brasileiro. E agora a Microsoft deve seguir o mesmo caminho com a marca Lumia, que era uma marca da Nokia. E rumores indicam que a marca Lumia terá o seu último lançamento em fevereiro. Em fevereiro de 2016. A Microsoft estaria preparando um evento no dia 1º de fevereiro para apresentar o Lumia 650, um modelo de entrada barra linha média que contaria com aspectos ou características de produto premium, como, por exemplo, a estrutura em metal ou a carcaça em metal. Mas, além deste anúncio, além do anúncio do Lumia 650, a Microsoft poderia anunciar o fim da linha Lumia com este modelo. E os motivos, ou o principal motivo pelo qual a Microsoft faria isso, seria para centrar os seus esforços no desenvolvimento de uma nova linha ou de um Surface Phone. Seguindo a tendência deles lançarem produtos com essa linha Surface, são produtos mais premium e bem sucedidos, pelo menos junto à crítica. Tanto o novo tablet Surface quanto o notebook Surface foram muito bem elogiados pela crítica e muito cobiçados por muita gente. A única pergunta que fica é se a Microsoft vai criar uma nova linha de produto para os seus modelos intermediários e deixar esse suposto Surface Phone para um produto premium, ou se a Microsoft vai apostar todas as suas fichas na linha premium, assim como faz a Apple, que só lança smartphones top de linha, deixando as gerações anteriores como, entre aspas, os modelos de linha média. Nada é certo, nada é seguro, nada foi confirmado. A única coisa que a gente sabe é que o Lumia 650 existe, inclusive ele vazou em maquetes semi-oficiais. E esse vai ser o próximo lançamento da Microsoft no mercado de smartphones. Eles não vão esperar a Mobile World Congress de Barcelona, que acontece no final de fevereiro, para apresentar esse novo produto, que, de acordo com os rumores, vai contar com uma tela de 5 polegadas com resolução de 720 pixels, processador Snapdragon 210 com CPU Quad-Core, Cortex A7 de 1.3 GHz, 1 GB de RAM e câmeras de 8 e 5 megapixels, respectivamente, frontal e traseira. Mudando um pouco de assunto, mas continuando no mesmo tema, Lumia, se você está ansioso para receber o Windows 10 Mobile, talvez eu tenha boas notícias para vocês. Apesar dessa atualização ter atrasado em algumas oportunidades, a Microsoft lançou um beta interno do aplicativo Mobile Upgrade Advisor, que é uma ferramenta que é similar ao utilizado no PC com o Windows 8 ou Windows 8.1 ou Windows 7, que verifica se o dispositivo do usuário cumpre os requisitos para receber a nova versão do software. Além disso, o Mobile Upgrade Advisor também oferece a oportunidade de liberar espaço no smartphone para receber o novo software. Por enquanto, apenas os desenvolvedores podem utilizar este aplicativo, mas o mesmo não deve demorar para chegar ao grande público. Vale lembrar que o Windows 10 Mobile aparentemente ocupa muito mais espaço de armazenamento do que a versão anterior. Por esse motivo, o assistente é muito bem-vindo, porque ele pode ajudar o usuário menos experiente a não só liberar espaço dentro do dispositivo para receber o novo software, mas também recomendar a migração de arquivos, fotos e vídeos para o OneDrive, a plataforma de armazenamento na nuvem da Microsoft, ou para um cartão microSD, se o dispositivo em questão tiver este recurso, essa possibilidade de armazenamento numa memória externa. Esses movimentos da Microsoft indicam, ou pelo menos dão a entender, que este produto, ou que a próxima versão do Windows, ou o Windows 10 Mobile, está próxima de chegar aos dispositivos compatíveis. A Microsoft precisa acelerar esse update, essa atualização, não pode mais perder muito tempo, porque o mercado mobile está andando, e as pessoas estão ansiosas e esperando como o Windows 10 Mobile vai oferecer uma nova proposta, uma nova fase no seu dispositivo, no dispositivo móvel que o usuário tem disponível no seu bolso neste momento. Para encerrar a edição de hoje do Target HD Podcast, há quem diga que a LG vai apresentar o LG G5 na Mobile World Congress 2016, na mesma semana ou no mesmo evento, onde, teoricamente, a Samsung vai apresentar o Galaxy S7. De acordo com o Coreia Times, a LG já está distribuído convites para um evento a ser realizado no dia 21 de fevereiro na Mobile World Congress, onde seria apresentado um novo smartphone top de linha. No convite, não há nenhum tipo de especificação ou pista que dê a entender que o lançamento vai ser mesmo o sucessor do Galaxy S4, mas não seria de se estranhar que o fabricante tenha mudado de ideia sobre a sua janela de atualizações do seu modelo top de linha para poder coincidir o seu lançamento com o anúncio da Samsung. Pelo menos até agora, a LG dedicou o lançamento do seu modelo da série G para os meses entre abril e maio, deixando o evento de mobilidade de Barcelona para outros produtos, como o caso do G Flex, que, curiosamente, não deve voltar ou não deve reaparecer na Mobile World Congress desse ano. O motivo para antecipar o lançamento também estaria relacionado a um mercado muito mais competitivo do que nos anos anteriores, e as mudanças na agenda de lançamentos podem ser algo que alguns fabricantes estariam adotando para suprir as necessidades do mercado. Caso a LG queira realmente ir na alça de mira da Samsung ou incomodar ou tirar o máximo de mercado da Samsung, eles precisam aproveitar a Mobile World Congress para isso. Alguns consideram o movimento arriscado, já que analistas de mercado entendem que a LG ainda não é suficientemente forte para enfrentar a Samsung e, assim, ter uma estratégia bem sucedida. Bem ou mal, a Samsung é campeã de vendas de smartphones ainda, e, mesmo sem fazer muito barulho, um produto, sei lá, intermediário consegue chamar a atenção do grande público apenas pelas suas características e também pela sua grande penetração do mercado, a grande penetração da marca Samsung no mercado. Por outro lado, por outro lobo, por outro lado, a própria LG se mostra segura com esse novo modelo, que estaria presente ou centrado nos serviços de streaming, já que muito se comenta que a LG estaria prestes a fechar um acordo de conteúdo ou de desenvolvimento de plataformas com ninguém menos que a Netflix. Fato é que, em fevereiro, muito provavelmente, veremos a LG G5 e o Galaxy S7 e teremos mais um interessante duelo de duas gigantes asiáticas de tecnologia. A LG está se coçando também, não tanto em função da Samsung, porque a Samsung é líder do mercado de smartphones com uma certa vantagem, mas em função dos concorrentes chineses, principalmente a Xiaomi, que continua investindo no mercado, mas tem a Huawei, tem a Lenovo, tem vários fabricantes asiáticos que pensam em capturar pequenas porções do mercado e não querem ficar para trás, a LG não quer ficar para trás em relação a eles, já que, em teoria, a LG tem peso, a LG tem participação de marca, tem presença de mercado e pode simplesmente capturar o mercado desse povo todo com uma certa facilidade, mas, ainda assim, buscando trabalhar essa relação da marca com o consumidor. É claro que a LG não vai se acomodar, mas, pelo menos, eles têm potencial para poder se distanciar dos pequenos fabricantes que lutam pelas cinco primeiras posições. Eu falo pequenos, assim, comparados a gigantes como Samsung, LG, Apple. São pequenas mais modestas, por assim dizer, mas que dão trabalho, fazem barulho e querem incomodar os grandes fabricantes do setor de tecnologia móvel. Muito bem, senhoras e senhores, a edição de número 218 do Target HD Podcast chega a ser o final. Agradeço a todo mundo que teve paciência para ouvir esse breve resumo de notícias de tecnologia para o dia 18 de janeiro de 2016. Acessem o targethd.net, que é um blog dedicado ao mundo de tecnologia. Por favor, crianças, ajudem o Target HD a seguir no ar. Dê um incentivo, dê uma doação, tem o Patreon, tem o UOL. Você pode também comprar produtos que nós indicamos na seção de dicas de compras. você também pode acessar o nosso Facebook, no facebook.com.br o nosso Twitter no arroba Target HD, a página, o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com barra blog Target HD, e você pode fazer tudo isso para manter, ou ajudar a manter esse projeto no ar. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, pode me seguir no arroba oeduardomoreira tudo junto, ou acessar o meu blog pessoal no oeduardomoreira.com.br. É isso, um grande abraço para todo mundo, uma boa semana para todos nós, e até a próxima.